A vítima está traumatizada. Estou sentindo muito abalado, estou sentindo muito triste, porque a gente sai cedo para trabalhar, né? E tem esses pessoal que fica aí... Sim, sem palavras, é porque é muito complicado. Pelos vídeos de uma câmera de segurança, dá para ver quando o homem ataca a mulher. A hora do registro não é a real. A marcação estava atrasada. Era por volta de 5 para 6 da manhã de uma terça-feira. O ladrão tarado estava aqui, à espreita, numa esquina, esperando uma vítima passar. Foi quando a senhora, de 60 anos, passou por aqui. Ela desceu na avenida, no ônibus, vinha do setor São Judas Tadeu para trabalhar aqui no setor Leste Universitário. Fez o trajeto que ela faz todos os dias. Desce na avenida principal e segue aqui, por essa calçada, até o local de trabalho. Ele estava lá. Quando ouviu que ela passava por aqui, ele já veio atrás dela. Ela seguiu e, mais ou menos neste ponto, ele conseguiu abordá-la. O ladrão tarado saiu dali já mostrando a genitália, num ato obsceno. Quando ele conseguiu alcançá-la, ela apertou o passo, mas ele conseguiu correr, um homem alto, moreno, forte, estava sem máscara, inclusive. Quando ele conseguiu alcançá-la, ele já foi na bolsa dela. Depois do ocorrido, quando a mulher conseguiu ajuda, ela e o guarda do local onde ela trabalha, vieram aqui para a praça universitária. Cerca de 500 metros de distância do local onde ela trabalha e ali próximo de onde ela foi roubada pelo homem. E aí, eles deram uma volta aqui pela praça, que inclusive é bem grande, quando conseguiram encontrar a bolsa bem ali naquele banco. O caso agora está com o nono DP, que busca identificar o ladrão tarado. Nós vamos trabalhar nessa linha de captar as imagens de segurança que tem em todo esse curso que ele passou e vamos trazer à tona e fazer um levantamento bem detalhado para ver se nós chegamos à autoria desse elemento. Se for pego, ele vai responder pelo roubo somente. O problema é o atentado ao pudor, né? Mas ele vai responder pelo crime maior. O crime maior traz o menos grave, né? Atrai o menos grave. Então, eu vou responder porque a lei foi uma tendência desse caboclo, fazer aquele método, mas ele queria, na verdade, era a bolsa dela, como ele pegou e saiu correndo. Para a vítima, ficou a sensação de impotência e o sentimento de tristeza. Nossa, eu cheguei aqui, eu estava sem chão. Eu sentei no portão, gritei para o menino abrir o portão, porque é o horário dele todos os dias estar abrindo o portão, sabe? Para poder me receber aqui fora. Muito triste, muito triste.